Olá, vamos falar hoje da ingratidão das pessoas que entram na sua vida, não porque gostam de você, mas porque gostam da sua utilidade e o seu papel também, como é que você recebe essa pessoa, como é que você convive com ela e como você lida quando ela vai embora e você percebe que aquilo era tudo muito vazio, o quanto que você se sentiu útil enquanto estava ajudando essa pessoa, enquanto estava apoiando essa pessoa, ou mesmo que não ajude formalmente, especificamente alguma coisa, mas estava do lado dela, apoiando, estava do lado dela, curtindo e imaginando que ela tivesse com o mesmo sentimento com relação a você e de repente você vê que nada daquilo era verdade. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos e mostrar para vocês os temas com os quais você pode contar com o psicólogo numa psicoterapia, que assunto que você pode levar, que você pode tratar para se entender melhor, para alinhar algumas coisas que muitas vezes é bem necessária. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, ou pelo WhatsApp até mais prático de pegar as informações de horários, valores, local de atendimento, para quem está em São Paulo, eles atendem na região da Avenida Paulista, ou para quem prefere o atendimento online, ou está longe, ou não pode, tem essa possibilidade também. Então vamos lá. Eu acredito que o pior ingrato, por falar em pessoas ingratas, falar em pessoas que de repente você descobre quem são, meio que do nada descobre na hora que elas estão indo embora, quem elas são, O pior ingrato é aquele que foi recebido na sua casa, você mostrou o seu ambiente, as suas coisas, ela conviveu na tua casa, participou da sua intimidade, da sua família, ou convivendo com a família, ou ouvindo histórias, você contando de você, de como as coisas acontecem, ela comeu contigo, ela deu risada junto contigo, você até pegou na mão dessa pessoa quando ela não estava bem, e depois de tudo isso, ela consegue ir embora, numa tranquilidade, consegue virar as costas, esquecer de tudo, e não demonstra nenhum reconhecimento da história construída, não é nenhum reconhecimento do que você fez por ela, mas da história vivida, daquele tempo junto, simplesmente apaga e muitas vezes até sai falando mal de você, sai falando que você fez tal coisa, que devia ter feito outro, que você é desse jeito, você é do outro, você não é legal, você, né, e você fica com aquela cara de, meu Deus, quando isso começou, né, e é nesse momento, né, quando as pessoas saem da vida da gente, é que a gente percebe a importância que teve o tempo todo, né, que estiveram juntos, que a pessoa que teve de convivência, e aí você descobre, né, muitas vezes você descobre que não teve importância nenhuma, né, que o seu papel não era o principal, muitas vezes não era nem um coadjuvante, era só, sei lá, alguém que estava ali, e que de repente não faz falta nenhuma, de um minuto para outro, e você fica tentando entender o que é isso, isso faz pensar, né, o que essa pessoa queria esse tempo todo que ela teve do teu lado, né, com certeza não era o seu bem, que ela, depois que você foi perceber que ela não fazia as coisas por você, nem para você, com certeza ela não torcia por você, mesmo que parecesse, às vezes podia até dar essa impressão, mas depois você percebe que não, ela não desfrutava da sua companhia, de ter você perto, talvez ela se sentisse bem com ela mesma quando ela estava contigo, mas isso é diferente de se sentir bem por você, de vocês estarem juntos. Por que ela sentia bem? Porque tudo que você fazia para ela, é para que ela estivesse bem, para que fosse bacana aquele momento. E o pior, você se sentia bem fazendo isso, você fazia pela pessoa e não percebia que não tinha reciprocidade, é uma coisa que a gente não cobra, né, enquanto está fazendo. Ela gostava de ser bem tratada, né, mas não fazia nada para que você também se sentisse bem, para que também, se você fosse tratado da mesma forma, mas você se sentia bem tratando bem uma pessoa. E se apegue nesse ponto, porque isso é importante, isso não é ruim, porque você está construindo em você uma coisa bacana, mesmo que não tenha vindo de volta o mesmo tanto, mas é importante você perceber que você é capaz de ser uma pessoa legal, de fazer tudo pela outra pessoa. E uma coisa é certa, né, no início de relacionamento, ou às vezes até durante o relacionamento, é impossível saber exatamente quanto tempo que essa pessoa vai ficar com você, como ela se sente quando está contigo, não dá para saber como a pessoa se sente, às vezes ela fala, mas depois você percebe que eram palavras vazias, e nem como ela vai se portar no momento de ela sair da tua vida, isso muito menos, né, Como é que vai ser essa saída? Como é que vai ser esse desligamento? Por quê? Algumas pessoas não gostam de você. Elas gostam da sua utilidade. Ela gosta do que você pode proporcionar. Ela gosta, né, e o interessante é que nem sempre a sua utilidade fica no campo material, fica nas coisas que você está oferecendo concretamente para essa pessoa. Nem sempre a pessoa curte estar do seu lado porque você paga a conta, porque você oferece uma casa legal para receber, muitas vezes a sua utilidade está no campo psicológico, sim, está no campo emocional, está no campo comportamental, né, você funciona como um facilitador para que ela tenha um fim de semana interessante, você é o que proporciona passeios, você é o que movimenta a vida dela, então ela não gosta de você, ela gosta do movimento que você oferece, porque você tem ideias legais de lugares, você apresenta pessoas interessantes, e aí ela gosta da sua função, do que você está fazendo por ela, do trabalho que você está fazendo por ela. Outras vezes, não é essa parte material, nem essa comportamental, mas é o psicológico mesmo, muitas vezes você é a muleta emocional dessa pessoa, é para cima de você que ela joga as frustrações, que ela joga as raivas, que ela joga tudo que ela... e aí você acolhe, né, porque afinal de contas, ela é importante para você, então você acolhe, você se sente bem por estar fazendo uma coisa legal para a pessoa. Eu não digo que seja errado você ser o apoio de quem quer que seja, é legal, se você consegue ser essa pessoa, parabéns, né, mas é legal você fazer isso com consciência de que você está fazendo por vontade própria, e por iniciativa sua, e sem esperar nada em troca. Você está fazendo... Faça porque você se sente bem, não se sinta egoísta em se sentir bem por estar fazendo alguma coisa legal. Ok, é o teu lado que você está desenvolvendo a sua capacidade de ser essa pessoa que faz esse tipo de coisa. Porque, na verdade, eu nem acho que existe pessoas ingratas. Existe aquela que nunca teve contigo. Existe aquela que nunca teve aquele sentimento, porque o ingrato é aquele que tinha um sentimento bacana, de repente... Não, o ingrato é aquele que nunca teve um sentimento. Mas você não percebe, né, você não consegue identificar, você descobre na hora que ela vai embora, na hora que vira as costas, pelo jeito que vira as costas. E esse vai ser o seu momento de fazer com você mesmo tudo o que você fez por essa pessoa. Porque aí você tem essa vantagem, você treinou durante esse tempo todo em ser uma pessoa legal. Agora você precisa... É só virar um pouquinho, né, esse perfil, virar a cadeira pra você mesmo e agora você vai fazer essas coisas legais por você mesma. Essa é a tua vantagem. Você praticou, você sabe ser uma pessoa bacana, você só precisa aprender a ser bacana com você mesmo, a se colocar como prioridade, a perceber que você tem que se tratar bem em primeiro lugar. E aí você vai conviver com outras pessoas sem cobrar nada, sem esperar nada, curtindo o momento também que você tá fazendo, porque pode ser muito desgastante esse momento de... esse impacto na hora que você percebe o quanto que uma pessoa pode ser ingrata, o quanto que a pessoa pode, né, virar o jogo do que tudo que ela aproveitava enquanto tava com você e às vezes ela te fala ou fala pros outros ou fala pra você de que nada daquilo foi legal. Ela curtiu o tempo todo enquanto tava contigo e aí vira as costas e fala que não, aquilo não foi tão legal assim. Você não era tão bacana, você não oferecia tanta coisa. Às vezes até demonstrando que ela queria mais ainda, que você fez pouco e ainda vira uma cobrança. A ingratidão, além de ser uma ingratidão por tudo que você fez, é uma cobrança que você devia ter feito mais. Por quê? Porque você meio que desenhou essa relação como sendo você a pessoa que oferece e ela a pessoa que recebe. Então ela quer receber mais. Então vamos pensar nisso. Vamos tentar entender essas relações, entender esses fins de relações, entender os sentimentos que acontecem, que as pessoas têm pra te oferecer, o tipo de interação, se tá sendo saudável, se tá sendo bacana, se é algo que é interessante continuar, se é algo que é interessante lapidar, sentar, às vezes tem essa oportunidade, essa possibilidade de sentar pra conversar e falar assim, vamos rever o que que tá acontecendo aqui, como... eu espero outras coisas de você. Às vezes é nesse momento que a pessoa vai embora, na hora que você fala, não, pera lá, eu tenho expectativas de que você também faça isso, que você seja aquilo. Se a pessoa for embora, na hora que você falar esse tipo de coisa, na hora que você pedir, esse tipo de coisa, é sinal que ela nunca teve aí por você. Ela sempre teve por ela mesma. Pensa nisso, se sozinho tá difícil, pensa no psicólogo pra te acompanhar, pra te ajudar a se entender nesse mundo e talvez mudar algumas formas de agir que pode ser mais legal pra você. Aproveita, entra na caixa de informação, tem um link pro site pra você conhecer o trabalho dos psicólogos, os horários deles, os valores, tá o link pra página onde tem todo esse resumo. Tem um link pro e-book gratuito que você pode se inscrever e recebendo eventualmente. Tem o clube de canais pra quem quiser colaborar, contribuir com o canal, eu agradeço bastante e obrigada por me ouvir.